em Filipenses capítulo 2 versículos 19 a 30 esse é o texto que começamos a estudar hoje pela manhã um texto que fala sobre os homens de Deus homens que tem características que a gente pode imitar, que a gente deve imitar, que a gente tem que copiar porque eles foram bênção, continuam sendo bênção na nossa vida, o seu exemplo continua sendo bênção e Deus quer que nós também sejamos bênção na vida dos outros Filipenses 2, 19 a 30, diz assim a palavra do Senhor Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias porque nenhum outro tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso bem-estar pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus mas sabeis que provas deu ele de si que como filho ao pai serviu comigo a favor do evangelho a este pois espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso confio porém no Senhor que também eu mesmo em breve irei julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades porquanto ele tinha saudades de vós todos e estava angustiado por ter desouvido que estiverá doente pois de fato esteve doente e quase a morte mas Deus se compadeceu dele e não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza por isso vou-lo envio com mais urgência para que vendo-o outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza recebei-o pois no Senhor com todo gozo e tende em honra a homens tais como ele porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço oremos a Deus Pai querido nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus e para nós este é um momento tão precioso quando abrimos a palavra e queremos meditar nela queremos aprender da palavra de Deus e Senhor nesse momento quando vamos estudar a vida de homens que foram bênção no seu tempo e o Senhor usou para a tua glória pessoas que colocaram todos os talentos à disposição do Senhor pessoas que amaram e amaram o Senhor a ponto de se darem para outras pessoas ó Senhor quero te pedir que nesta hora tu estejas trabalhando a nossa mente o nosso coração abrindo-nos Senhor a alma para que não somente aprendamos coisas novas mas que possamos ser desafiados pelo teu Espírito Santo a copiar modelos de bênção Senhor ó Senhor fala conosco começa na minha vida toca no Senhor te pedimos no nome de Jesus amém Senhor homens de Deus vimos a vida do apóstolo Paulo hoje de manhã e agora eu quero seguindo o texto pensar em Timóteo Timóteo um homem de Deus a palavra Timóteo o nome Timóteo significa no grego aquele que honra a Deus ou alguém que é honrado de Deus e eu creio que estas duas coisas que tem a ver com o nome Timóteo estão retratadas aqui na vida desse servo de Deus talvez ele não fosse um grande pregador como o apóstolo Paulo talvez ele não fosse um grande escritor como o apóstolo Paulo foi talvez ele não tivesse as mesmas visões não realizasse os mesmos milagres que Paulo realizou no poder de Jesus mas este era um homem de Deus eu gosto de pensar nele e logo depois pensar em Epafrodito porque a ideia que a gente tem é que eles são pessoas comuns se é que a gente pode dizer assim e geralmente quando a gente começa a pensar em homens de Deus a gente imagina aqueles super heróis da fé e a gente diz assim será que algum dia a gente vai poder fazer alguma coisa assim ou ser assim isso está tão longe da minha realidade está tão longe de mim e a gente de uma certa maneira se desculpa se coloca para trás e não entende que Deus quer usar pessoas comuns como você, como eu como cada um de nós aqui Timóteo e Epafrodito eram pessoas comuns mas pessoas que tinham algumas qualidades de coração de alma que fizeram com que eles aparecessem no texto da escritura sagrada e eles continuassem como um exemplo para mim e para você hoje eu quero aprender algumas coisas sobre ser homem de Deus sobre ser mulher de Deus ser pessoa que Deus usa com Timóteo hoje e a primeira coisa que eu aprendo quando estudo a vida de Timóteo no Novo Testamento é que um homem de Deus uma mulher de Deus não nasce pronto é forjado é construído é lapidado às vezes a gente imagina que esse recebeu uma graça totalmente diferente totalmente especial e às vezes a gente lá dentro do coração fica até imaginando que Deus faça acepção de pessoas tem uns queridinhos mais queridos do que os outros mas quando a gente estuda a vida desses homens de Deus comuns simples a gente vai aprender que Deus usa uma série de coisas de estruturas de situações para lapidar e para forjar aqueles servos dele que ele vai usar Timóteo foi um deles a gente vai aprender lá em primeira melhor em segunda Timóteo capítulo 1 versículo 5 que esta forja essa lapidação esse esculpir do homem de Deus começou muito tempo atrás lá na casa lá na família e a Bíblia nos diz assim trazendo a memória a fé não fingida que há em ti a qual habitou primeiro em tua avó Lóide em tua mãe Eunice e estou certo de que também habita em ti sabe como é que Timóteo foi forjado uma das ferramentas que Deus usou foi a família foi a casa foi foram suas sua avó e sua mãe provavelmente o seu pai não cria em Deus não vinha da descendência judaica mas a mamãe e a vovó criam e aquelas mulheres piedosas cheias de fé desde o momento em que Timóteo nasceu começaram não somente cuidar das fraldas eu não sei se eles usavam isso naquele tempo mas alguma coisa parecida deveriam usar não é e eles não somente cuidavam destas coisas mas estavam muito preocupadas em que este garotinho pudesse crescer conhecendo quem é Deus como ele se manifesta como ele fala e Deus estava usando a família o lar aquele berço para que esse homem de Deus pudesse ser forjado eu quero dizer aqui para você senhor senhora já tem os cabelos brancos que nasceu num lar cristão eu quero dizer para você moço moça adolescente junior jovem cada um de vocês que tiveram o privilégio de nascer num lar cristão olha bendito lar é este abençoado lar é este porque Deus desde muito cedo tem trabalhado na sua vida sem você perceber e tem esculpido coisas preciosas no teu coração e que você não vai se esquecer mesmo que o tempo passe são bênçãos que as vezes a gente não tem contado quando cantam os hinos porque as vezes passam tão desapercebidas na nossa vida é um bendito privilégio aprender desde o colo dos pais o convívio com as verdades que estão depositadas nas páginas da bíblia você não pode imaginar a bênção que é isso a gente guardar no coração e aprender e ensinar os nossos filhos o caminho do senhor eu estou falando um pouco mais do que trazer o filho à igreja as vezes nós imaginamos nós estamos tão acostumados na sociedade moderna a transferir as nossas responsabilidades que as vezes a gente imagina que simplesmente vir aqui no domingo de manhã largar o filho na porta da igreja pegar o carro e sair para fazer os seus negócios as suas coisas voltar lá para meio dia apanhar o filho de volta e diz bom cumpri a minha obrigação ele está sendo educado religiosamente que isso então resolve todos os problemas eu estou falando de um pouco mais do que isso porque isso não resolve problema nenhum não forma coisa nenhuma mas pastor a igreja não estou falando não porque esta é a benção que Deus quer dar para você papai para você mamãe para você vovô para você vovó que é curtir essa criança que está crescendo e podê-la ensinar valores que são eternos mais do que matemática química física e biologia isso é uma benção é uma benção para quem faz isso e é uma benção para quem recebe estas coisas que estão sendo colocadas dentro do coração eu fico pensando que as vezes nós não entendemos em profundidade o que Deus está nos permitindo fazer nessa hora como pais como avós como tios como pessoas que estão interessadas no crescimento espiritual das crianças dos adolescentes dos jovens Deus nos transforma em cooperadores dele em lapidar o caráter e a visão de uma vida espiritual nós estamos investindo na formação eterna dos nossos filhos e dos nossos netos a coisa que me entristece é que muitas vezes nós caímos na tentação todos nós inclusive eu caímos na tentação de investirmos mais tempo na formação temporal passageira circunstancial da vida dos nossos filhos do que na formação dos valores eternos do caráter da personalidade por completo que envolve a área espiritual da vida dos nossos queridos eu queria hoje desafiar você papai vovô vovó mamãe você que está ligado com essas crianças que curte as brincadeiras que vê coisas tão bonitas neles que as vezes os outros veem até como pirraça e falta de educação mas você está vendo coisa bonita eu queria desafiar você a um dia sentar do lado dessa criança desse jovem e desse adolescente e dar o seu testemunho você já deu o seu testemunho pra ele? você já disse um dia porque você é um crente em Jesus Cristo? eu não quero que você conte mais uma historinha da Bíblia não mas que você diga porque você crê no Senhor Jesus o que que Jesus fez com a sua vida e não apenas com aquelas histórias ou com aquelas metáforas ou então com aqueles ensinos dogmáticos que você está tentando fazer ele decorar mas simplesmente aquela história da tua vida aquele momento da tua vida aquele instante da tua vida em que você recebeu Jesus e o que Jesus está fazendo e fez ele precisa ouvir isso dos seus lados e vou dizer uma coisa pra você ele nunca mais vai esquecer dessa história aquelas histórias de família que a gente escuta elas não saem da cabeça da gente eu não sei toda a genealogia da minha família mas aquelas histórias que o meu avô contava do meu bisavô quando veio da Espanha aquelas histórias que a minha avó contava da minha bisavó e o meu bisavô mesmo me contou quando veio da Itália eu não esqueço mais e como é gostoso poder sentar com meu filho e contar essas coisas agora quando a gente divide aquilo que Jesus está fazendo na vida da gente a fé deixa de ser uma bonita teoria e passa a ser o poder de Deus que transforma o que os nossos filhos precisam perceber em nós é Deus todo poderoso agindo mexendo colocando transformando tirando coisas da nossa vida eles vão aprender com os seus acertos mas eles vão aprender com os seus erros e todas estas coisas vão ser usadas para forjar o caráter de um homem de Deus pode ter certeza disso aproveita os momentos informais às vezes a gente imagina que a gente só pode fazer isso se tiver uma hora marcada do culto doméstico eu acho que a gente tem que ter uma hora marcada do culto doméstico mas a gente vai ensinar tanto andando pelo caminho andando no carro comentando um negócio e dizendo porque que a gente está fazendo dessa maneira quais são os valores e os princípios que Deus colocou para a gente e fazendo com que os filhos possam ser moldados lapidados pelo caráter que Deus tem colocado e moldado na tua vida Timóteo não nasceu pronto ele foi lapidado como homem de Deus e essa lapidação começou em casa como é que tem sido lapidado teu filho a tua filha o teu neto agora eu quero falar para os filhos eu quero dizer uma coisa para você especialmente na fase da juventude da adolescência a gente imagina que sabe tudo a gente imagina que a geração que passou é decadente como é que o senhor sabe eu já vivi isso também imaginava tudo isso mas há algumas coisas preciosas que Deus quer passar para você moço para você moça para você adolescente para você jovem para você criança e que estão lá dentro da tua casa e que você tem que trazer e resgatar para o teu coração Timóteo foi forjado como homem de Deus lapidado e começou em casa uma segunda ferramenta que Deus usa para construir o homem de Deus esse homem que está sendo lapidado construído são pessoas Deus não usa apenas a nossa casa porque se não algumas pessoas que não tiveram essa benção de nascer no lar cristão diriam e agora não posso mais ser homem de Deus mas mesmo aquelas que nasceram no lar cristão vão precisar de outras ferramentas de Deus para serem lapidados e na história de Timóteo a gente vai perceber que Deus colocou ao lado dele um outro homem de Deus e a convivência com esse outro homem de Deus foi uma grande benção na vida de Timóteo Deus colocou na vida de Timóteo Paulo Paulo foi o seu discipulador a ideia que a gente tem estudando a história de Timóteo é que Timóteo já era um jovem ativo dentro da igreja uma pessoa bastante animada cheia de fé e o velho apóstolo viu aquele moço sentiu a vocação de Deus na vida dele e disse moço vem cá eu quero te convidar para caminhar comigo para viajar comigo para ser aprendiz de missionário e aprendiz de missionário é coisa feia viu gente é para carregar mala mesmo é para realmente pegar o serviço pesado era alguma coisa parecida com isso que Deus estava trabalhando estava dizendo Timóteo olha vai caminhar junto com o apóstolo Paulo e houve um relacionamento tão gostoso entre Paulo e Timóteo ao longo do tempo que Paulo então agora vai dizer olha Timóteo você agora é meu filho na fé e vai Timóteo vai ser chamado de filho na fé pelo apóstolo Paulo em vários lugares da Bíblia em 2 Timóteo 1, 2 ele vai dizer meu filho em 1 Coríntios 4, 17 ele vai dizer a mesma coisa em Filipenses 2, 22 ele vai dizer como filho ao pai serviu comigo a favor do evangelho havia aquele relacionamento gostoso já pensou que coisa boa a gente poder ser desafiado a comer junto com o homem de Deus a dormir durante as viagens perto desse homem de Deus a conversar a observar a vida desse servo consagrado de Deus a imitar determinadas coisas a ser influenciado profundamente pela vida pelo jeito de ser desse homem de Deus olha gente é bênção é bênção quando a gente pode estar perto de um homem de Deus caminhar com ele aprender com ele e Deus vai usar pessoas na sua vida para forjar um caráter novo é assim que Deus faz todos nós não importa a idade que tenhamos precisamos de mentores você sabia disso todos nós não importa a experiência que já tenhamos precisamos de pessoas que sejam referenciais que sejam modelos pessoas que a gente possa ouvir que a gente sinta prazer em copiar determinadas coisas nós todos precisamos ser realimentados na nossa vida Timóteo teve o privilégio de Deus usar a vida do apóstolo Paulo juntamente com a sua família numa determinada fase agora Paulo já na sua juventude para que o caráter dele fosse forjado à medida e à estatura de um homem de Deus e eu quero dizer pra você que eles são bênção essas pessoas são bênção na nossa vida quando eu estava escrevendo esse sermão e pensando nessa palavra eu comecei a agradecer a Deus pessoas eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer Deus colocou na minha vida pessoas eu tive o privilégio como Timóteo de nascer num lar cristão de ser forjado desde o berço mas quando cheguei lá à idade dos meus 12 13 anos depois de uma experiência profunda com Jesus o Senhor começou a colocar outras pessoas e eu comecei a lembrar dessas pessoas e comecei a agradecer a Deus a vida delas porque aquelas pessoas eram jovens homens de Deus um deles eu quero agradecer ao Senhor a vida desse moço hoje mais velho do que eu pastor chamado Wilson Davidé naquele tempo ele não era pastor ele era um líder de juventude e apareceu um piá de 12 anos lá que começou a frequentar as reuniões de juventude e os jovens tinham as viagens os acampamentos tinham os trabalhos nas igrejas e o piá de 12 anos queria ir em tudo você imagina o fogo estava ali e eu queria ir em tudo quanto era lugar e meu pai começou a segurar disse não que é isso você vai fazer isso e esse moço Wilson Davidé foi na minha casa marcou um horário com meu pai contou o que ele estava vendo na minha vida que Jesus estava fazendo na minha vida e disse olha o senhor deixa ele ir com a gente eu venho pegá-lo aqui e venho devolvê-lo aqui a gente chega tarde porque a gente vai às igrejas mas eu vou trazê-lo em casa meu pai deixou e aí eu virei aprendiz de missionário esse negócio de Timóteo eu não tinha que carregar a mala mas eu tinha que carregar o balde naquele tempo esses conjuntos assim jovens eles usavam um instrumento exótico não sei se vocês chegaram a ver era um balde de lixo desse tamanho assim virado de ponta cabeça no fundo eles soldavam um um parafuso usavam uma tripa de carneiro que era uma corda tipo de tripa de carneiro um cabo de vassoura e aquilo era o contrabaixo do conjunto eles faziam sons naquilo agora o aprendiz de missionário tinha que carregar o balde então em tudo quanto era lugar o meu negócio era carregar balde pra lá e pra cá era a única coisa que eu sabia fazer mas olha carregar aquele balde foi uma benção na minha vida sabe por quê? porque eu estava lá do lado do Wilson o Wilson era o pregador desse grupo ouvia cada sermão dele eu não sabia pregar mas eu estava lá vendo aquele homem de Deus sendo usado por Deus quando tinha os problemas dentro do grupo e ele pastoreava aquele grupinho e como ele resolvia como ele orava como ele dizia como ele colocava as situações para as pessoas e eu estava lá aquele garoto de 12 anos alguns meses depois eu fiz o meu primeiro sermão numa praça pública porque eu já tinha visto o Wilson Davidé pregar na praça pública muitas vezes Deus usa pessoas pessoas comuns como eu e você mas que são cheias do Espírito Santo como homens e mulheres de Deus que abençoam a vida da gente que são mentores que fazem a gente crescer que se dispõem a olhar um piá de 12 anos eu fiquei agradecendo a Deus pela vida de uma mulher chamada Lilian tia Lilian coitada dessa mulher eu já era um pouquinho maior e a gente adolescente você imagina não é? e a casa daquela mulher era o centro de toda a bagunça da igreja mas eu quero agradecer a Deus pela vida daquela mulher ela não era pregadora ela nunca deu um estudo bíblico mas ela tinha uma qualidade imensa que era um coração de amor incrível de suportar a gente lá dentro de abraçar a gente de chorar com a gente de lutar com os pequenos projetos que naquele tempo eram tão grandes pra gente de ouvir quando a gente tinha alguma coisa pra dizer eu dou graças a Deus porque na minha vida existiu uma tia Lilian uma mulher preciosa até hoje profunda simples gente comum mas que Deus usou pra forjar a minha vida Deus usa pessoas gente simples gente comum mas que são instrumentos da graça dele pra forjar o caráter espiritual da gente eu fiquei lembrando de outros homens de Deus que se tornaram modelos na minha vida fiquei lembrando de o Werner Caixa pastor Werner Caixa um homem que eu amo de sabedoria profunda era aquele homem que eu podia entrar no gabinete dele qualquer dia qualquer hora pegar o telefone e dizer não sei como fazer isso eu já era pastor eu nunca tinha feito uma bodas de ouro e disse agora estou enrolado mestre eu não sei fazer bodas de ouro e aquele homem com toda a paciência sentou comigo e ficou falando olha esse é um momento de festa da família o mais importante não é o que você fala o mais importante é que as pessoas se sintam alegres e celebrem com Deus a benção de 50 anos de casado pronto eu saí de lá tão aliviado porque eu fiquei pensando agora eu sou um pregador eu tenho que saber todos os sermões e aquele homem com seus cabelinhos brancos podia me ensinar que eu podia ser só gente nessa hora são homens de Deus que estão formando a gente eu fico pensando num homem como Karl Lachler se é um cara que eu queria copiar o jeito de pregar é o Karl Lachler mas se um dia ele vier novamente ao Brasil eu quero trazê-lo aqui para pregar e vocês vão saber disso aquele homem piedoso de Deus que podia falar da palavra de Deus e a gente saia de lá alimentado o que eu quero dizer com tudo isso com todos esses exemplos é que Deus usa gente pessoas como você e eu da mesma maneira como eu preciso de mentores até hoje você também precisa e eu tenho que dizer Senhor quem são aquelas pessoas referenciais que o Senhor tem perto de mim e que eu posso imitar que eu posso copiar que eu posso aprender alguma coisinha vale a pena grudar nessas pessoas porque elas são homens e mulheres de Deus que estarão ensinando dentro dos seus limites eles tem erros tem defeitos tem problemas tem tanta coisa mas eles são homens e mulheres de Deus comuns como você e eu que Deus usa para abençoar você essa é uma das grandes bênçãos da igreja se dividir em pequenos grupos da igreja ter esses cultos nos lares porque ali a gente pode conhecer homens e mulheres de Deus que vão ser bênçãos no dia a dia da gente mas a segunda coisa que Deus coloca no meu coração como desafio para dizer a você é que se nós precisamos de mentores Deus quer que sejamos também mentores de alguém você sabia que tem alguém pertinho de você que Deus quer usar a tua vida para forjar o caráter de um homem de Deus de uma mulher de Deus talvez tenha um piá de 12 anos perto de você talvez tenha uma vizinha talvez tenha uma irmãzinha que Deus quer usar a tua vida para ajudar a forjar o caráter a personalidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus porque Deus usa pessoas gente comum como eu e você para forjar o caráter da gente nas coisas que são de Deus isso é uma coisa linda eu quiser poder abrir o teu coração e tua mente para ver o privilégio que Deus nos dá Deus está dando um privilégio incrível às vezes eu fico pensando nas vidas que Deus usou que Deus me usou para ser benção olha tem vários pastores que foram meus colegas nessa fase de adolescência alguns que eu levei para Jesus hoje são pastores estão dirigindo o seu ministério e lá dentro do coração vem uma alegria tão gostosa Senhor eu fui cooperador contigo na vida de fulano ah que alegria as vitórias desses irmãos elas tem um gosto mas um gosto tão gostoso nos lábios da gente porque você sabe que foi cooperador com Deus para forjar aquele caráter não é verdade assim como é gostoso a gente lembrar aquelas pessoas que foram mentoras da gente dizer para essas pessoas que elas foram mentoras elas precisam ouvir isso é benção para elas também é gostoso a gente ver o que Deus está fazendo na vida daqueles que a gente tem acompanhado espiritualmente eu queria dizer uma coisa a você o desafio que eu tinha para você hoje é esteja debaixo da autoridade espiritual de alguém deixa Deus usar alguém simples para ser benção na tua vida um mentor copiar modelos mas entenda esse princípio que Deus quer que você tenha pessoas que estejam debaixo da tua autoridade espiritual e quando eu falo autoridade espiritual dá ideia de ditador não é isso não é companheiro é caminhar junto é andar lado a lado é ser benção na vida de alguém peça a Deus Senhor eu quero estar debaixo dessa autoridade espiritual de alguém mas Senhor eu quero que tu me uses e use os meus talentos para ser benção na vida de alguém Deus vai responder essa oração e caminha dá trabalho viu dá trabalho para o aprendiz que vai ter que carregar o balde hoje não vai ser balde vai ser outra coisa mas dá trabalho para quem está sendo mentor também mas olha é uma coisa preciosa porque a gente está formando forjando o caráter de homens e mulheres de Deus e nós estamos sendo forjados no caráter de homens e mulheres de Deus Deus usou na vida de Timóteo não somente a família não somente o apóstolo Paulo como mentor mas Deus usou o próprio ministério e eu tenho aprendido uma coisa que homem de Deus mulher de Deus pessoa que Deus realmente vai usar no poder do Espírito Santo são pessoas que se dispõem a entrar para o serviço eu não estou falando que todos os homens de Deus e mulheres de Deus terão de ser pastores ou missionários eu estou dizendo que a gente tem que em um determinado momento deixar apenas de ser aprendiz e tem que começar a exercitar o que aprendeu isso isso que foi o que aconteceu com Timóteo Timóteo não foi um eterno aprendiz aqui nessa situação de Filipenses 2 nós vamos aprender que Timóteo apesar de continuar com Paulo agora não era tido mais como aprendiz mas Paulo dizia este aqui é um excelente obreiro um homem de sentimento inigualável ou de alma essa palavra aqui sentimento é alma inigualável coração especial é obreiro está pronto está formado testado e aprovado eu quero dizer uma coisa Deus quer que nós estejamos envolvidos na sua obra de alguma maneira nem todos serão pregadores nem todos serão profetas nem todos serão mestres mas Deus quer que todos nós sejamos parte integrante desse corpo que tem ação que tem a serviço que tem utilidade porque quando a gente não é útil no reino de Deus a gente vira um tumor dentro do corpo todos aqueles tecidos inúteis que vão se avolumando no nosso corpo são tumores não tem lugar para eles lá dentro o que Deus quer é que cada talentinho que o Espírito Santo derramou sobre a tua vida seja para a glória dele e no exercício desse ministério dos talentos Deus vai fazer de você uma benção talvez o único dom que você tem é um coração muito grande para receber na sua casa 20 e 30 adolescentes que vão na sua sala fazer ensaio você imagina a confusão que era ali mas aquela mulher tinha um coração imenso para aguentar aqueles 20 e 30 adolescentes qual é o talento que Deus tem dado a você Deus quer que faça parte do caráter do homem e da mulher de Deus que é você esse talento em exercício e cada um aqui é diferente pastor às vezes a gente fica imaginando que o talento que Deus usa é apenas aqueles que são da fala e a gente se embota todo dizendo eu não sei falar mas eu quero dizer para você que Deus é criativo demais ele não usa só os falantes graças a Deus ele usa todo o povo dele tinha uma ovelha que usava o dom de bordar ela sabia bordar muito bem e aquele dom foi consagrado integralmente para o Senhor ela não bordava nada que não fosse para Deus esse foi o voto do coração dela ela poderia até bordar alguma coisa para ela mas ela não bordava nada que não fosse para Deus eu tenho visto tanta gente simples especial que Deus tem usado como homens e mulheres de Deus comuns mas que são preciosos são gente mesmo aqui dentro ovelhinha nossa tinha o dom o talento de se preocupar com os detalhes da casa de Deus ele olhava um vidro quebrado ele vinha lá e trocava ele vinha um probleminha aqui ele vinha durante a semana com a sua roupa de briga e consertava e fazia isso porque ele era para a glória de Deus eu nunca vou me esquecer que no domingo de manhã chegamos na igreja e a igreja estava toda pichada a porta invernizada toda pichada com palavrões os pichadores passaram lá durante a noite e esse irmão chegou bem cedo ele vinha sempre de paletó de gravata bonitinho na igreja e ele chegou bem cedo olhou aquela porta da igreja toda pichada e ele ficou procurando uma lixa não tinha lixa aí ele foi na cozinha da igreja achou um bombril ele tirou o paletó tirou a gravata arregaçou aquelas mangas subiu numa cadeira e com o bombril na mão ele lixou a porta inteirinha invernizada quando eu cheguei para o culto da manhã não tinha um vestígio do spray e ele ainda todo preocupado disse pastor não se preocupe amanhã eu venho invernizar a porta gente isso é gente de Deus é homem de Deus é gente cheia do Espírito que Deus está usando as mãos quais são os talentos que Deus colocou na tua vida você quer ser homem de Deus mulher de Deus deixa Deus usar os talentos eu não sei falar não faz mal o que Deus te deu e que você sabe consagra seja gente que Deus pode usar e Deus vai te usar no exercício desse ministério para ser forjado ainda melhor mas eu aprendo com Timóteo que o homem que o homem de Deus não dá prioridade ao que lhe seja vantajoso mas busca acima de tudo o que é vantajoso para o seu Senhor essa é uma das características bonitas se o homem de Deus não nasce pronto ele é forjado ele é construído de outro lado ele vai aprender que a gente deve dar valor não àquilo que é prioridade para a gente mesmo ou que seja vantajoso mas sempre em primeiro lugar o Senhor olha através de atos 16 2 a gente vai descobrir que os irmãos de Cônio e Lista davam tão boa recomendação a respeito de Timóteo e quando a gente fica pensando que ele foi para o campo missionário e a gente vai lendo o que a Bíblia fala sobre o que era o campo missionário naquele tempo ele vai descobrir que esse moço foi para lá como aprendiz de missionário sem qualquer garantia de sustento mensal da igreja da junta da associação ele simplesmente entendia que Deus o estava mandando ele ia lá com Paulo estava indo eu tenho certeza pela palavra de Deus que ele não comia churrasco todos os dias eu tenho convicção que uma das características mais destacadas daqueles primeiros missionários como Paulo Silas Timóteo e tantos outros homens de Deus que o nome não aparece na Bíblia mas que expandiram o evangelho pelo mundo foi sacrifício perigo perseguição e fome a Bíblia vai dizer o seguinte para a gente em 2 Coríntios 6 versículos 4 e 5 antes em tudo recomendando-nos como ministros de Deus em muita perseverança em aflições em necessidades em angústias em açoites em prisões em tumultos em trabalhos em vigílias em jejuns isso estava acontecendo na equipe missionária em Timóteo estava incluído se você ler 2 Coríntios 11 versículos 23 a 27 eu não vou ler que não vai dar tempo lê em casa você vai ouvir o apóstolo Paulo falando o que essa equipe passou tantas coisas mas é interessante perceber que apesar de todas estas coisas e situações tão difíceis não estavam lá se queixando não estavam lá reclamando eles estavam alegres servindo a Deus porque estavam no centro da vontade de Deus a grande diferença entre estes homens e muitos de nós nós vou falar baixinho lamurientos queixosos de Deus quantas vezes você já reclamou do teu Senhor queixosos de Deus até por causa das unhas encravadas da sua vida a grande diferença é que aqueles homens viviam na base de Filipenses 1 21 porque pra mim o viver é Cristo a morte o meu lucro e muitos de nós vivemos na base de Filipenses 2 21 pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus homem de Deus coloca Jesus em primeiro lugar não importa o que esteja acontecendo agora eu queria que você fizesse algumas perguntas pra você qual é a razão da sua existência por que que você está aqui na terra ainda pra que você está vivo eu queria fazer uma segunda pergunta pra você você vive pra Deus responda com honestidade ou vive pra você mesmo o seu lar sua casa que é esse laboratório de Deus onde Deus está forjando gente ele é pra glória de Deus ele pertence ao Senhor ou ele é seu só seu eu tenho mais uma pergunta pra você 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 tem deixado o Senhor lhe ensinar a viver para ele nos seus relacionamentos pessoais ou vive pra você mesmo do seu jeito da sua maneira meus queridos não vai existir amor coisa nenhuma esse amor que a gente cantou aqui enquanto a gente não aprender a deixar o Senhor nos ensinar a viver relacionamentos entre pessoas porque esse amor só é implantado pela graça de Deus porque o homem é egoísta por natureza é avarento por natureza esse homem é interesseiro por natureza o homem é sempre aquele que puxa a sardinha pro seu lado e essa mudança de caráter só acontece quando a gente deixa o Espírito Santo entrar e moldar e quebrar e mudar e aí então vou ter que aprender a ser misericordioso com os outros perdoador vou ter que aprender a abençoar vou ter que aprender a dar outra face como Jesus ensinou a entregar a capa a abrir mão dos meus direitos mas isso só vai acontecer quando eu de fato desejar viver pra Jesus porque enquanto eu estiver buscando viver pra mim mesmo que tenha todos os apelidos de crente minha vida vai ser uma desgraça e a minha o meu rumo o meu caminho os meus relacionamentos continuarão sendo desgraça o seu casamento é pra Deus ou é pra você mesmo e os filhos eles são pra Deus ou são pra você vai ser tão interessante isso anos atrás um daqueles meus colegas sentiu-se vocacionado pro ministério quando ele falou pro pai disse não, não criei você pra isso pai crente e não permitiu que o filho fosse pro ministério pra quem você tá criando seus filhos? de outro lado não vou me esquecer de um homem de Deus lá de São Paulo que quando perdeu seu filho no dia no momento do sepultamento na oração ele disse Senhor não entendo porque o Senhor levou o meu filho mas eu nunca o criei pra mim eu o criei pro Senhor se o Senhor o quer agora eu não entendo mas ele sempre foi teu pra quem você tem criado seus filhos e os teus bens de quem eles são de verdade são teus ou são de Deus como é que você encararia a tua vida se por algum motivo de Deus que a gente não entende ele lhe desse alguns destes sofrimentos que Paulo Silas Timóteo e tantos outros viveram e minha última pergunta nessa noite é até onde você está disposto a viver pra Deus tem limite ou é entrega total homem mulher de Deus não nasce pronto Deus está fazendo isso na tua vida hoje homem mulher de Deus é aquele que coloca o Senhor verdadeiramente em primeiro lugar e Deus vai mostrando e vai ensinando isso na vida da gente às vezes a gente não gosta de aprender as lições que Deus tem pra gente mas cada uma delas são pontes não são obstáculos pra que a gente compreenda em maior profundidade o amor infinito e soberano de Deus eu quero dizer pra você que hoje assim como Timóteo foi um obreiro aprovado por Deus isso significa que ele foi testado por Deus como homem de Deus Deus também está testando a tua vida exatamente naqueles valores que tem impedido você de ser um homem de Deus naquela área talvez em tantas outras áreas você já seja mas nessa área ainda não e Deus está testando está dizendo olha eu quero mexer nessa área vamos trabalhar isso vamos trabalhar isso é só pela graça de Deus curvemos a nossa fronte vamos orar ao Senhor pai querido a tua palavra é tão preciosa ela é viva eficaz é mais cortante do que faca de dois gumes diz a tua palavra e eu creio nela Senhor totalmente e eu sei que nesta noite o teu espírito está falando aos nossos corações eu sei que essa não é uma mensagem fácil ela mexe em tantas áreas diferentes da nossa vida mas nessa hora eu quero te pedir Senhor que o teu espírito faça aquilo que palavra alguma pode fazer Senhor Jesus envia o teu espírito a cada coração agora e coloca dentro da nossa mente do nosso coração o chamado o desafio para que sejamos homens e mulheres de Deus ó Senhor que a gente possa entender o privilégio que o Senhor nos dá de termos nascido num lar cristão e que nós sintamos alegria disso Senhor que tu possas nos fazer perceber nós que somos pais avós que o Senhor também está nos dando um privilégio de forjar caráter ajuda-nos Senhor nessa missão a gente é tão pequenininho nisso tão falho eu tenho falhado tanto Senhor me perdoa me ajuda nesse processo eu quero te agradecer pelos homens e mulheres de Deus do passado na minha vida que foram mentores eu quero te agradecer pelos homens e mulheres de Deus hoje que continuam sendo mentores no meu coração mas eu quero ser mentor de alguém Senhor que tu me ajudes nisso e quero te pedir que tu faças esse movimento na tua igreja onde um esteja preocupado com o outro onde um esteja interessado pelo outro onde haja Senhor esse sentimento genuíno de sermos Senhor para tua glória de estarmos abençoando uns aos outros de entendermos que devemos estar debaixo da autoridade de alguém mas que ao mesmo tempo Senhor devemos ter pessoas debaixo da nossa autoridade e que isso aconteça de uma maneira tão gostosa no meio do teu rebanho faz isso Senhor mostra pra gente isso na prática Senhor Jesus ajuda-nos Senhor a exercitarmos os talentos que o Senhor tem nos dado que sejam eles pra tua glória e que em primeiro lugar esteja o Senhor e que a gente viva para o Senhor para o glória e honra do Deus Todo-Poderoso e do Seu Filho Jesus a quem servimos com alegria é no precioso nome de Cristo que assim oramos amém Senhor amém amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto